Inflação recorde, poder de compra caindo e preços aí de supermercado, gasolina aumentando a cada dia. O que está acontecendo na Holanda nesse momento? E o principal, o que a gente pode fazer para controlar o orçamento diário? Porque os custos de vida estão subindo sim aqui na Holanda. Bom, eu sou a Ana, moro em Amsterdã e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, a inflação aqui na Holanda atingiu um recorde nesse último mês aqui de março, segundo o CBS, que é o Central Bureau for Statistics, entidade que é a autoridade aqui de estatísticas no país. E o valor da inflação chegou aí a quase 12%, que é realmente um número altíssimo para o país. A gente já está sofrendo esse aumento da inflação desde, sei lá, do final do ano passado, quando sofremos aí um aumento no preço da gasolina e também um aumento no preço da energia. Então a gente já está sentindo isso já tem alguns meses. Mas aí, com a guerra na Ucrânia, fez com que a inflação aumentasse ainda mais. Porque desde então, desde que começou essa guerra, os mercados aí de petróleo e de gás estão super preocupados. E com o que vai acontecer com o fornecimento, a Holanda compra, por exemplo, importa gás da Rússia. E aí, como a energia está se tornando mais cara, consequentemente, outros produtos se tornam mais caros também. Porque, por exemplo, para produzir qualquer tipo de produto, você precisa de energia. Então isso é uma consequência aí do preço da energia que está subindo, acaba aumentando tudo. Além disso, a gente está aí vivenciando uma escassez de matéria-prima. A Ucrânia é fornecedora, por exemplo, muitos grãos, semente de girassol. Então a gente já não encontra mais óleo de girassol no supermercado. É uma coisa que a gente está vivenciando já nas últimas semanas e o aumento dos preços nos últimos meses. Mas vamos falar o que a gente pode fazer para controlar isso um pouquinho. O custo de vida é super importante aqui, na verdade, o custo de vida é importante para todo mundo em qualquer lugar que você viva. Mas se você está aí pensando em morar na Holanda ou mora aqui e quer entender melhor essa questão do custo de vida, o que a gente pode fazer para controlar um pouquinho o orçamento familiar? Então eu vou dar alguns exemplos do que os holandeses têm feito para controlar os gastos mensais. Primeiro que foi um conselho, que foi dado semana passada oficialmente pelo governo, foi baixar a temperatura do termostato em casa e nos escritórios para 19 graus. Aqui a gente tem um país frio, a gente está em abril agora, mas está chovendo, está frio pra caramba. E as casas aqui na Holanda têm calefação. Então a gente liga o termostato para deixar a casa mais quentinha, o ambiente mais quentinho. O que acontece é que depende muito do tipo de casa, do isolamento da casa. A temperatura é influenciada por esses elementos. Então, por exemplo, casas mais novas, que tem aí vidro duplo, que são melhor isoladas. O termostato não precisa ficar tão alto, você não precisa gastar tanta energia para aquecer, porque é uma casa que conserva mais a temperatura do que uma casa antiga, por exemplo, onde não tem vidro duplo, onde o isolamento não foi muito, não é muito bem feito. Então, de todas as formas, o governo pediu para as pessoas colocarem mais roupa dentro de casa, se aquecer, estou de igual a alta, jaquetinha, e baixar o termostato aí para no máximo, ou não baixar, mas colocar o termostato no máximo 19 graus para economizar no uso de energia. Uma outra ideia, um truque aí para economizar energia é usar menos a secadora de roupa, que é bem comum por aqui, porque a gente não tem um tempo maravilhoso, um sol maravilhoso todos os dias, então a secadora é muito usada em casa, também, às vezes por falta de espaço, então de colocar o varal. Mas a secadora de roupa consome muita energia, então uma forma de economizar aí é usar menos a secadora e pendurar mais roupa no varal. Outro conselho do governo é tomar banhos mais curtos, então não passar aí muitos minutos debaixo do chuveiro, quentinho, gastando aí energia elétrica ou a gás, depende de como é o aquecimento da casa, mas de todas as formas, banhos mais rápidos significam aí menos uso de energia ou de gás, e isso vai influenciar também na sua conta, no seu bolso, no final do mês ou no final do ano. Aqui as contas normalmente são enviadas anualmente, então a companhia de energia, ela olha o tipo de casa, o tamanho da casa e quantas pessoas moram dentro da casa e eles fazem uma estimativa aí, um cálculo, né, que eles esperam que você gaste mensalmente. E aí todo mês você recebe aquela conta, aquele valor fixo, e aí no final do ano, do ano do contrato, digamos assim, quando você entrou na casa, eles verificam o uso da energia e aí fazem um recalculo. Caso você tenha usado mais, eles vão cobrar diferença, e se você usou menos, você recebe esse valor de volta. E uma outra dica, o que a gente tem percebido, o que a população tem feito por aqui, eu leio bastante jornais, e era bem um tema comum esses dias, é que as pessoas, em época de crise, acabam cozinhando mais em casa. Apesar dos preços do supermercado, os preços também estarem subindo, cozinhar em casa acaba sendo sempre mais econômico do que sair para jantar, ou então pedir o delivery. Essa também é uma dica aí para ajudar no orçamento, é pedir menos Uber Eats, Deliveroo, enfim, Tiles Bazaar, todas essas companhias de entrega de comida. Tem uma facilidade enorme, maravilhosa, mas também tem um custo. Então cozinhar mais em casa e pedir menos delivery. E aí a última dica, que infelizmente não se aplica a todo mundo, que seria investir em painéis de energia solar. Não se aplica a todo mundo porque depende do tipo da casa, é um investimento, então não é uma coisa, olha, vai lá em casa e coloca os painéis. Não, você realmente tem que bancar, você tem que fazer esse investimento, mas é um investimento válido a longo prazo, porque aqui na Holanda eles falam que dependendo das condições, entre 5 a 10 anos, você tem esse investimento de volta. Por quê? Como que funciona a questão da energia solar aqui? Eu sei de algumas casas, por exemplo, principalmente no Brasil, que as pessoas captam a energia solar e já usam diretamente. Aqui não, a gente capta a energia solar e vende para a empresa de energia. Então você, como consumidor, está comprando energia dessa empresa, mas também está vendendo. E aí depende do seu tipo de contrato, às vezes você fala, olha, eu quero receber esse valor inteiro de volta, ou você pode descontar da minha conta, aí depende do tipo de negociação ou do seu contrato. Mas de todas as formas, aqui a gente capta a energia e vende. E aí tem sempre aquelas pessoas fazendo piadinha, né, do tipo, ah, mas na Holanda não tem sol, ou, ah, faz pouco sol, investir em energia solar, não dá em nada. Bom, minha experiência própria, a gente fez esse investimento no ano passado, se eu não me engano, há um ano e meio atrás, mais ou menos, e agora, e a gente vê realmente a diferença na conta, e a gente vê que, apesar, né, de não termos, assim, dias ensolarados a fio, a gente consegue captar bastante energia solar, sim. Então, assim, foi uma surpresa muito agradável para a gente ver que esses painéis funcionam. Como eu disse, não é uma solução a curto prazo, é uma solução a médio e longo prazo, é uma solução que você tem que ter aí um financiamento, e também depende muito do tipo de casa, eu acho que vale a pena para quem pretende ficar, né, morando naquela casa, não adianta, quer dizer, adianta, depende de cada um, mas você não vai colocar um painel de energia solar e mudar em um ano, talvez não valha aí a pena o investimento. Mas a longo prazo é algo interessante de se pensar. É isso, pessoal, algumas dicas para vocês aí sobre o custo de vida, como é que a gente está lidando com a inflação hoje em dia, e o que a gente tem feito para segurar um pouquinho o orçamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e até o próximo. Doi, doi!